Este programa é livre para todos os públicos. Olá, está no ar a diversidade. E no programa de hoje vamos falar sobre teatro, poesia e memória. A solidão pode ser considerada um dos grandes maus deste século. Mas dá para rir dela? Dá sim. É o que o Grupo Eureka fez no espetáculo Beijo Molhado. Confira. A beleza de tirar sorrisos da solidão. O espetáculo Beijo Molhado, produzido pela companhia de teatro Eureka, chama o público a participar de uma peça onde a distância entre as pessoas é vencida com muita alegria. Durante as férias que nós temos, no mês de janeiro a fevereiro, a gente pensou como comemorar os nossos dez anos. Então a gente escreveu esse texto Beijo Molhado, pensando nas dificuldades do ser humano e mais ainda, pensando como encontrar possíveis soluções. Daí o tema central ser a solidão e buscar cada vez mais a familiaridade, ou melhor, a célula mater, que é a família. É um tema difícil, como a gente sabe, é o mal do século, mas a gente começa a mostrar a importância das pessoas usarem o diálogo, das pessoas não usarem a mentira e sim a verdade. E quando tiverem afim de alguma coisa, enfrente, que é o que a gente vai ver na peça, no momento em que o seu chora-chora-cebola, que é o personagem que eu faço, que ele quer realmente encontrar uma outra pessoa, porque ele está viúvo. Daí, então, ele procura usar de artifícios entre as pessoas para chegar até a delegada da cidade, que é uma solteirona. Então, quando você quer alguma coisa, vá atrás. Para quebrar a solidão, abra a boca para o mundo. Eu já sei o que vou fazer. Eu vou colocar um anúncio nos classificados grátis. É, nos classificados grátis. Para ver se aparece algum pretendente para casar com minha filha tão linda. Diferentes tipos de solidão são representados em cada personagem, indo do simples estar sozinho até a solidão encontrada dentro de um casal. Olha, eu acho que o público vai encarar muito bem essa ideia da solidão como reflexão realmente. Eu acho que quem hoje não vive numa plena solidão, né? A gente não tem a solidão familiar, tem a solidão do trabalho, tantas pessoas sofrendo aí pela rua. Então, eu acho que na nossa peça, Beijo Molhado, levamos em cena realmente um pouco de cada cidadão que está presente na rua, no trabalho, na família. E é dessa forma que as pessoas vão encarar essa, perder essa solidão realmente, certo? A partir desse espetáculo, a gente vai fazer com certeza as pessoas refletirem. Bem, o Pimba sempre, já falei, é um personagem que está sozinho, né? Então, tentando dar esse golpe, o Pimba sempre realmente, ele acaba se envolvendo realmente de paixão pela senhorita Risonha e consegue também ficar rico. Mas aí, além de levar essa riqueza de seu chora-chora, ele também leva para dentro de si um amor que ele não tinha, um aconchego que ele também não tinha na rua. Então, ele perde essa solidão dele. Minha personagem é a do Raban, Pimentaiva. A senhora Pimentaiva é do Raban de Boia. Ela é casada com o senhor Marteló de Jeboia. Um homem bastante ciumento. Onde é um casal, eles formam um casal bastante desunido. Eles brigam por qualquer coisa, né? Por causa do ciúme. O público não fica parado. E quebra a parede invisível que o separa do palco. Onde os personagens convidam as pessoas a entrar na história. Olha, eu interpreto o palhaço Pimba sempre, né? E o Pimba sempre, ele é um personagem popular brasileiro, eu posso dizer assim, um personagem de rua, né? Que é uma pessoa que não tem nada na vida, está na falência. E, nesses seus lances, na questão da artística, de ser um palhaço, de ser um rezador, porque ele é um rezador, ele acaba se projetando socialmente a partir de um casamento que ele vai conseguir com a filha de seu Chora Chora Cebola, que é um homem avarento, né? E que quer casar a filha. Então, o Pimba sempre, ele aproveita essa função, essa coisa que o Chora Chora quer propor para a filha, de casar, para ter que ter um herdeiro. E o Pimba sempre é que vai herdar essa herança dele, conseguindo um casamento forçado. Veja só, a gente já apresentou o espetáculo lá na feira das Malvinas, e o resultado foi positivo, as pessoas gostaram muito. Além disso, fizeram uma reflexão e viram que realmente, mesmo com o nível de violência crescendo, mesmo com os problemas que a gente tem no nosso país, principalmente em corrupção, ainda há esperança. E a esperança é diálogo, diálogo e diálogo. Bom, o tema é recorrente, não é? É atual, a solidão é algo que acontece com todo mundo. E a peça tratar sobre a solidão de uma maneira lúdica e divertida é bastante interessante. Campina foge de um tipo de mal que assola a região, o vazio artístico, e recebe de braços abertos uma nova peça que espanta o velho fantasma da solidão. Daqui a pouco, o Diversidade volta falando de poesia. Até já! Legenda Adriana Zanotto